Todo e qualquer detalhe é importante na hora de ambientar. O quadro, por exemplo, tem um papel fundamental. Algumas vezes ele chega até a ser o protagonista da situação. Hoje, na Castelo Móveis e Decorações, o nosso decore está com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Querida, aqui você traz um ambiente lindo, nesses tons neutros. Vamos falar desse sofá também, que eu amei. Mas eu poderia dizer que o protagonista, a estrela vedete da história, é esse quadro. Lelinha, quando a gente tem um ambiente com tons mais serenos, com tons mais neutros, ele nos permite, ele nos possibilita em abusar um pouco para chamar a atenção dos complementos. E a gente usou esse quadro como uma peça estratégica para valorizar e para dar ainda mais imponência e personalidade para essa sala. Então, aqui é uma proposta para um home, porque esse sofá é um sofá que vira cama, é um sofá que é retrátil, ele é despojado, braços finos, almofadas soltas, que está nesse linhão que é super gostoso, um linhão macio, clarinho, que no fundo tem um toque amarronzado. Por que a gente colocou esse linhão no fundo um toque amarronzado? Justamente para conversar com o quadro. Então, esse quadro, ele é uma obra de arte, é uma composição de dois modelos, que a gente deixa eles bem próximos, que formam uma imagem única. É uma pintura que tem folha ouro, então muitas pessoas falam, nossa, esse quadro tem um brilho diferente, né? Ele chama atenção. Além do brilho, tem uma textura diferente. É por conta disso, o pó da folha ouro, ele é misturado na tinta e aí sim faz a pintura. Então, é uma alusão, é uma árvore, é uma árvore seca, uma árvore imponente, embaixo tons mais terrosos e aí vai subindo para essa pintura de folha ouro, que deixou esse ambiente maravilhoso, né, Lelinha? Ai, lindo. É tudo, né? Eu gostei do todo, do ambiente como um todo. A gente começa falando do quadro, porque as pessoas têm, às vezes, essa dificuldade de como usar e como compor. Esse quadro, ele traz uma iluminação, uma luz, né? Ele realmente, eu não sei se vocês conseguem ver aí de casa, mas aqui, pessoalmente, ele é impactante. Ele é muito impactante. Na hora que a gente entra, a gente bate o olho. E esse sofá é maravilhoso. A cor dele é linda, as almofadas. E essa possibilidade dele abrir e fechar é muito bacana, né? Note, Lelinha, que ele vira uma cama, né? Então, a pessoa consegue deitar tanto na transversal, quanto no sentido do assento. É um modelo que é super fácil para manusear. Tem o molejo das molas, né? Então, ele tem um conforto. Gente, essas almofadas soltas, elas fazem toda a diferença para o sofá ficar mais confortável. Além de dar um perfil, uma característica de mais despojado, né? Também fica mais conforto. Esse é um sofá que, literalmente, ele te abraça, Lelinha. E aqui, ele pode fazer em vários tamanhos, porque sempre tem essa coisa. Ai, mas será que cabe na minha casa? Então, todos os sofás que a gente tem aqui na loja, vocês conseguem alterar medidas, quantidades de assento. Então, aqui é um sofá com três assentos, mas a gente muda a medida do assento. E vocês conseguem encomendar com um, dois, três, quatro assentos, enfim. E conseguimos também alterar tanto o tecido, quanto a cor do tecido, Lelinha. Bom, eu sou suspeita, porque eu adoro esses tons neutros. Eu sempre tenho uma tendência a ir para esses tons. E esse está maravilhoso, gente. Então, eu vou aproveitar, Lelinha, para fazer o convite para vocês que estão nos acompanhando, para vocês virem conferir esse sofá e essa obra de arte aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. Música 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 Obrigado.